Serra Talhada na coxa acústica. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Se você ainda não é meu seguidor, se você ainda não é meu amigo no YouTube, no Facebook, no Instagram, se inscreve lá, vai! Zuleide Vieira. Gente, hoje eu tenho o maior prazer de trazer para vocês aqui no programa Espia. Sabe quem? Sabe quem? No aniversário da cidade. Semana de aniversário da cidade de Serra Talhada. Isso mesmo, gente! Uma cidade caliente. Caliente! Legenda Adriana Zanotto Oi, gente! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia cidade! Este é o programa Espia. Espia! No coração do Serra Talhada, na coxa acústica. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Se você ainda não é meu seguidor, se você ainda não é meu amigo no YouTube, no Facebook, no Instagram, se inscreve lá, vai! Zuleide Vieira. Gente, hoje eu tenho o maior prazer de trazer para vocês aqui no programa Espia. Sabe quem? Sabe quem? No aniversário da cidade. Semana de aniversário da cidade de Serra Talhada. Isso mesmo, gente! Uma cidade caliente. Caliente até demais. A gente só tem a ganhar no crescimento da cidade, no seu desenvolvimento. E vou trazer para vocês conhecerem o melhor. Ele, o comentarista do povo, Agnaldo Silva, comentarista esportivo de Serra Talhada. Agnaldo Silva, ele vai falar muito bem sobre o desenvolvimento, a origem de Serra Talhada. com vocês, Agnaldo Silva. Olha ele chegando aí, gente! Agnaldo Silva, o comentarista esportivo. Fala aí, Agnaldo Silva, a semana do aniversário de Serra Talhada. E você é quem ganha o presente, né? Pelo desenvolvimento, pelo crescimento de nossa cidade. É isso, é um prazer imenso, minha amiga Zuleide Vieira. Amigos da Rádio Vote, pessoal de nossa querida terra, que então completa 170 anos de emancipação política. Uau! Serra Talhada vai viver uma data histórica na próxima quinta-feira. E a Rádio Vote com vocês. E a Rádio Vote estará ao lado de vocês também com essa cobertura, com esse carisma, com essa gentileza e até porque com essa versatilidade da nossa amiga Zuleide Vieira. Com a contribuição da nossa prefeita, né? Só tem a crescer cada vez mais a nossa cidade. Com a nossa participação e com a contribuição de uma gestão que trabalha pelo bem comum do povo, da nossa prefeita Márcia Conrado. Pensando sempre no melhor e até porque pensando em cuidar mais ainda de você. Uau! Agnaldo Silva, o comentarista esportivo. Fala mais pra gente, vai. É uma cidade caliente. O que é que a cidade oferece para esse povo maravilhoso? Serra Talhada é uma cidade acolhedora, uma cidade receptiva, uma cidade que traz sempre traz sempre o embelezamento, traz sempre o turismo, traz ainda tudo aquilo que o povo precisa conhecer. De uma cidade de pessoas bem tranquilas, pessoas que são honradas e pessoas que marcaram em toda a sua história. Como então a gente sabe que Serra Talhada teve o prazer de viver com grandes nomes, como o saudoso Arnon Rodrigues, esse que era ator, era sem dúvida nenhuma um grande profissional, não só na área artística, mas ainda daquilo que ele fazia, que fazia com amor e dedicação. Ainda não podemos esquecer o Ivan Gomes, o Batoré, outro grande humorista, porque Arnon Rodrigues fez o trabalho também de humor e, além do mais, como uma pessoa que sabia representar a nossa cidade através da mídia, da comunicação e do entretenimento. E eu quero ainda lembrar, minha amiga Zola Edveira, que Serra Talhada é uma cidade que está comemorando os 170 anos porque antigamente era apenas uma fazenda. Serra Talhada que foi uma cidade em que teve um português que também esteve participando e representando, como a gente pode assim lembrar, o nome de Agostinho Nunes de Magalhães, esse que também esteve dentro do contexto da nossa Serra Talhada, que foi fundada em 1885. Serra Talhada que está hoje como uma cidade muito bem dentro do contexto não só do interior, mas então de todo o estado de Pernambuco. Serra Talhada vive esse momento e é um momento feliz para todos nós que sabemos o quanto ela nos representa. Uma cidade que tem, sem dúvida nenhuma, não só a sua saúde, que é polo, a educação e ainda o comércio. Serra Talhada que é uma cidade em que também hoje a gente pode dizer conta com grandes profissionais, seja na área médica, seja em qualquer outro lado daquilo que a gente sabe da cidade que está hoje dentro de um contexto. E eu posso afirmar isso, Zuleide, com certeza. Serra Talhada está de parabéns porque completa 170 anos na próxima quinta-feira. A todos um bom dia, nosso muito obrigado e vamos seguindo com a nossa amiga Zuleide Vieira na sua Rádio Volt. Vamos seguir com a programação da Rádio Volt 24 horas no ar com vocês. Se liga aí, gente, se inscreve no canal do Zuleide Vieira no YouTube. Olha quem encontrei aqui, gente, uma pessoa talentosa, maravilhosa. Aí eu pergunto. Olha ela! Tereza, Serra Talhada é? Nota 10. E aí? Zuleide, ainda eu quero lembrar neste momento que nós temos aqui um local que serve muito de diversão, de apresentação e até porque de artistas que estão sempre tendo a honra de vir aqui. A Concha Acústica, esse local é de muito tratativo e muito mais ainda em termos de alegria para o público da nossa querida Serra Talhada porque estamos na Concha Acústica e é claro que ali muito próximo também aqui na Concha Acústica nós temos a Igreja do Rosário uma igreja antiga uma igreja que realmente também é patrimônio histórico da nossa cidade. E a gente lembra para o público serra talhadense que nós temos aqui a Concha Acústica que sempre temos aqui também uma atração para o público que participa porque nós temos todo ano o evento que reúne artistas aqui no festival de artistas ou seja aqui a gente lembra para você o momento em que eles participam do festival cantando na concha claro o festival cantando na concha e é organizado pelo nosso músico é organizado por tudo aquilo que a gente sabe pelo músico Orlando o Zé Orlando que está sempre levando essa grande atração para o público serra talhadense aqui portanto acontece todo ano falando em José Orlando Agnaldo Silva vamos mandar um alô para o ex-músico para os cantores de Santa Talhada a gente aproveita o momento para enviar aqui o nosso bom dia o nosso muito obrigado a todos e lembrando grandes nomes que nós temos aqui dos artistas da nossa terra como Acisão que é um grande forrozeiro é o rei do forró não apenas Acisão mas a gente lembra do grande talento Raio de Serra Henrique Brandão Henrique Brandão um grande poeta e cantor e compositor Renan Alves não podemos esquecer do Renan Alves Ivo Oliveira é o Ivo Oliveira outro grande nome também gigante do forró é gigante do forró Cosmo dos Teclados Rui Grude Cosmo dos Teclados quem mais temos ainda Caldas Caldas João Carlos João Carlos ainda nós contamos são tantos grandes nomes que são muitos talentos que Serra Talhada Fabíola Leite vive também como Fabíola Leite Fabíola Leite uma grande artista Isa Soares Isa Soares também Cátia Barros Cátia Barros outra grande artista da nossa terra Aguinaldo Silva não esquecendo eu que sou também Zuleide Vieira estou sempre com vocês a nossa companheira Zuleide Vieira que tem aí esse trabalho prestado dentro da comunicação também e do meio artístico para o público da nossa querida terra então Serra Talhada está bem servida de grandes nomes porque a gente lembrou há pouco de Arno Rodrigues que foi também cantor e compositor e temos aí esses grandes artistas que nos honram qual é a música que você lembra da música de Arno Rodrigues eu me lembro muito bem da música do saudoso Arno Rodrigues Vila Bela Vila Bela que é Serra Talhada antigamente era Vila Bela e hoje Serra Talhada como é o canto vai Serra Talhada teve essa música muito bonita de Vila Bela e eu posso até dizer também que ele gravou também uma homenagem ao comercial Esporte Clube de Serra Talhada no passado tem alguém nos chamando você ouviu a buzinada? tem alguém é claro chamando com certeza isso eu ouvi o som ambiente tem que continuar o som ambiente continua com toda alegria Vila 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 Bela Antes Vila hoje Santa Talhada pela natureza Talhada pela natureza nasceu Serra ontem Vila hoje Serra isso mesmo muito obrigada pelo carinho muito obrigada pela sua participação Agnaldo Silva radialista Agnaldo Silva comentarista esportivo Antigamente estivemos na rádio que não está mais não existe mais a Vale Sertão mas tivemos não só Agnaldo como Zorê de Vieira e muitos outros comunicadores hoje nós temos o rádio na frequência amplitude a frequência que é diferente que é FM FM frequência modulada mas nós estamos também presentes mas nós estamos aqui na rádio volt é www.webradiovolt.com.br se liga aí gente baixa o aplicativo é a rádio volt que está sempre aí levando muita coisa boa e você então pode sintonizar com certeza agora o braço é um cheque e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL Bom, estamos finalizando esse momento que foi para mim muito especial, já porque a Rádio Router esteve fazendo toda esta cobertura de 170 anos de emancipação política de Serra Talhada que estará nesta data toda especial. Eu quero inclusive enviar um bom dia, um abraço ao meu amigo Jailson Rodrigues, que eu tinha esquecido, é um grande cantor também da nossa terra. Então eu fico muito grato por ter participado de todo esse momento, de toda essa grande atração, que foi uma homenagem toda especial à nossa querida Serra Talhada, 170 anos de emancipação política. Com o meu amigo Jailson Rodrigues, que eu tinha esquecido mais uma vez, um abraço, grande cantor da nossa terra. E é claro, Serra Talhada vivendo toda essa data especial. Então felicidades aos amigos serrataradenses e todo o público que representa muito a nossa cidade. Então a você, muito obrigado. Obrigado com a minha amiga Zolete Vieira, que está sempre comunicando na sua rádio Router. Meus parabéns à nossa Serra Talhada e aos nossos talentos. A todos um abraço e ainda é claro, estarmos aqui, muito próximos também da nossa igreja matriz, Nossa Senhora da Penha. Serra Talhada caliente. Serra Talhada caliente. Serra Talhada... Onde o sol aquece toda a humanidade. Onde o sol aquece toda a humanidade. Um abraço a todos. Vamos pedir agora para se inscrever no canal. E você pode então se inscrever no canal da nossa companheira Zuleide Vieira, que está sempre lhe esperando com todo o amor e carinho. Rádio Vote. Rádio Vote. A pimentinha da cidade. A pimentinha da cidade. Obrigada, Aguinaldo Silva. Obrigada, Serra Talhada. E Serra Talhada é? Serra Talhada é a terra mais bonita, mais gostosa de se viver e morar, porque Serra Talhada tem sempre um carinho todo especial. E Serra Talhada é? É a capital do chachado. É a capital também da beleza. É a capital da beleza feminina. E masculina. E também masculina. Aqui é o lugar de você comprar barato. Chega, vem correndo para a loja. Andando por aqui pelo centro da cidade, Rádio Vote. Olha só que eu encontrei. É ele. Quem é? Quem é mesmo? É o véi. Você. Quem é que está por aí mesmo? Você. Você. Vote. Vote. Só me responde o seguinte, véi. Serra Talhada é? Vote. Serra Talhada é? Vote. Oh, paixão. Oi. Serra Talhada, nós estamos vivendo a semana do aniversário da cidade, véi. E não é, mas parabéns para a cidade. Pois é, parabéns. E eu vou só comer bolo. Só quem ganha é você. Olha, com o desenvolvimento da cidade. Olha que bacana, véi. Canta uma moda para a gente, vai. Rádio Vote. Mas quem é mesmo esse artista que é desconhecido para mim? Sou seu valentinho, véi, boizinho. Fala no microfone, véi. É porque eu me esqueci, não é? Sou seu valentinho, véi, boizinho. Aqui é a voz do começo de Serra Talhada. Uau. Vai fazer a parede com o seu coizinho, rapaz. Eu vendi umas galinhas para ele, ele não paga até hoje. Eita, esse véi é veracão. Oi. Mas nessa cidade não tem disso não, véi. Tem veracinho. Tem que eu acho, eu esqueci de pagar o que eu devo. Então Serra Talhada é? Serra Talhada, a cidade. Dá beleza feminina. Não, nem toda mulher aqui é bonita. Mas tem muita mulher bonita. Mas dá beleza masculina não? Dá beleza masculina. É nada. Porque a velha mesmo, a velha mesmo, a velha não é bonita. Se for igual a você, sei não, hein, véi. Oi, era o que eu subi agora. Oi. Obrigada, viu, véi. Um prazer, minha filha. Rádio Volte, a pimentinha da cidade. A pimentinha da cidade. Isso. Oi. Tá. Uau. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto